Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Aqui pro favelado, senta, senta Aqui pro favelado, senta, senta Pra mina do baile funk, deixa o Yuri apaixonado Senta gostoso, aqui pro favelado Vou mostrar pra essa menina que no baile eu sou sagaz Tu vai rebolando que eu vou sarrando atrás 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 Pra mim nada o baile funk Deixa o Yuri apaixonado Senta gostoso Aqui pro favelado Senta, senta Aqui pro favelado Senta, senta Pra mim nada o baile funk Deixa o Yuri apaixonado Senta gostoso Aqui pro favelado Vou mostrar pra essa menina que no baile eu sou sagaz Tu vai rebolando que eu vou sarrando atrás Tu vai rebolando que eu vou sarrando atrás Tu vai rebolando que eu vou sarrando atrás Tu vai reboler bolando que eu vou sarrando atrás